Uma eleição gelada, marcada pelo desinteresse dos eleitores. Foi assim que o governador Paulo Artung definiu as eleições municipais deste ano. Segundo ele, um cenário digno de preocupação. Uma eleição gelada, um distanciamento da população. Cada eleição no Brasil, o número maior de eleitores está deixando de votar, ou está votando nulo e branco, né? Então, assim, tem uma coisa preocupante no sistema político brasileiro. E meu diagnóstico é que esse sistema político está muito distante do povo, está muito distante da população. Nós precisamos mudar o sistema político. Paulo Artung, que chegou a gravar vídeo de apoio a candidatos às prefeituras de Serra e Vila Velha, na Grande Vitória, afirma que a experiência fez com que ele decidisse por um posicionamento mais distante das disputas. Disse ainda que pretende manter essa postura durante o processo de segundo turno. E isso inclui a liberação da equipe para tomar suas posições sem qualquer interferência. A equipe está toda liberada e o governador, naquilo que for possível, vai manter o seu tempo focado na questão da administração do Estado. Em meio a todo esse distanciamento, uma possibilidade? A eventual volta à equipe de governo do atual prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, do Democratas, que está fora da disputa do segundo turno. No Espírito Santo, apenas 15 dos 78 municípios capixabas elegeram seus prefeitos em primeiro turno. Artung se mostrou bastante satisfeito com esse resultado e fez questão de ressaltar a importância da renovação política. A partir dessa semana, o governador deve começar a receber os prefeitos eleitos para uma conversa. Artung pretende priorizar os mais jovens, com idade inferior aos 40 anos. Conselhos e sugestões não faltam, já que o atual cenário das prefeituras, até por conta da crise, é desafiador. Se a gente olhar alguns compromissos que foram feitos, algumas promessas que foram feitas, elas estão completamente desconectadas desse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, assim, eu vou alertar, acho que é uma contribuição que eu posso dar, que os prefeitos precisam iniciar a sua ação buscando o reequilíbrio das contas públicas, ou a manutenção do equilíbrio. São poucos os municípios no Brasil hoje que têm as contas equilibradas. São poucos os municípios no Brasil hoje que tem as contas públicas.